Música Dia bom ano meu irmão, vai ser o teu melhor ano Podemos sentar Então chegámos ao ano 2011, quem é que já sabia? Então vai ser ainda melhor que o ano passado, amém? Então Deus falou-me e me apareceu e mostrou-me coisas muito interessantes E é assim, este é o nosso terceiro ano de Josafat Que fala que quando o rei Josafat foi atacado por dois grandes exércitos Ele posta a buscar a Deus e levou o povo de Deus a buscar a Deus E orou uma oração poderosíssima Em vez de dizer a Deus que o grande é o problema, posta a dizer que o grande é Deus Levanta o seu braço para o céu e diz Senhor, tu és o grande Deus todo poderoso E depois disse-se assim, ó Deus Nós não sabemos o que fazer, nem em nós há força Mas os nossos olhos não podes sentir Levanta o seu braço para o céu e diga Mas os nossos olhos não podes sentir Então o Senhor Deus deu instruções para o povo louvar a Deus É por isso que é importante chegar à igreja e louvar a Deus É importante vir para louvar a Deus Porque louvar a Deus é mais do que cantar Louvar a Deus traz Deus à nossa vida Afasta demónios E Deus o que fez? Fez com que os inimigos se matassem uns aos outros E no final, durante três dias, o povo de Deus Teve que gastar três dias a ir buscar os despojos De tudo que o inimigo tinha deixado Prata, ouro, etc E este ano é o ano de irmos buscar os despojos Este ano é o ano do Senhor nos abençoar como nunca É o ano de novas oportunidades De portas abertas que Deus abrindo ninguém consegue fechar Este é o ano em que tu vais ver, meu irmão Que até aquilo que te roubaram, Deus vai trazer para a tua vida Aleluia Este é o ano em que tu vais ver aqueles que gozaram a Deus Aqueles que escarneceram, fizeram toda sorte de piadas Vão ver que tu és chamado por Deus E não vão se rir mais E à tua frente, tu serás honrado E Ele será desonrado Porque Ele não desonrou a ti Mas desonrou um filho de Deus Aleluia Glória a Deus Vamos chegar de pé Vamos fazer uma oração Neste primeiro domingo do ano Ponha a sua mão no peito Feche os seus olhos para se concentrar em Jesus Eu proclamo um ano de vitória Eu proclamo que este é o terceiro ano de Josafá E que a partir deste ano não veremos mais os inimigos que nos atacaram Mas iremos buscar os despojos Iremos ficar com aquilo que eles nos tiraram A vergonha sairá da nossa frente E serão eles envergonhados e nós honrados Veremos a diferença entre o que serve e não serve O que é fiel, o infiel, o obediente e o desobediente Mas nós somos os fiéis Nós somos os servos Nós somos os obedientes e os fiéis E por isso vamos ver a benção de Deus Como nunca vimos na nossa vida E toda a glória, toda a honra para o Senhor Aleluia Ponha a sua mão no peito Ó Pai, eu proclamo este ano um ano de conquista Um ano de vitória, um ano de crescimento Para as igrejas todas Manás, Josafá, para todo o nosso povo E declaro que vai ser um ano de alegria Vamos chegar ao fim do ano Alegres porque o Senhor foi bom neste ano Amém E amém Deus abençoe Tudo para mudar Tudo para mudar Tudo para mudar